Música Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a vida de vocês assim como a minha e de todos os nossos Então vamos lá né? Vamos dar início a nossa viajada aí Em continuidade né a nossa missão Missão essa é dada e efetuada com sucesso né? Descarna feita ali no Cliente de Itapuí, São Paulo E agora nós estamos saindo aí em direção ao norte do Paraná Vamos em Florestópolis novamente carregar na Lusiana, no Goiás E graças a Deus ali A descarga foi um sucesso Vamos sentindo o baú do Mãe E como eu vou carregar só amanhã Então eu não vou fazer o trajeto por dentro né? Portando o caminho porque senão eu não tenho posto pra dormir É, a gente tem que pensar em tudo né? Tem que dar isso aí que a gente não tem aonde dormir Nossa vida é assim mesmo Olha o mercedinho ali ó Olha a carga dele Excesso lateral É isso mesmo né? Excesso lateral Pedágio 15 reais e 50 centavos por este 50 e 51 e o meu é 6 61 e 90 Pensa, 61 e 90 pra passar nessa pedagem Meu Deus do céu né? Pessoal, nessa época agora né? De pandemia a gente teve que se reinventar né? A gente tá tendo que se reinventar né? Tudo que a gente vivia antes Mas, tipo, já não tem mais tanto êxito né? Tipo, a gente teve que reprogramar a vida toda né? É mais ou menos assim Eu vejo né? O pessoal né? Durante um tempo aí agora né? Começaram a trabalhar tudo de volta e tal né? Usando máscara, se cuidando Mas, né? Eu vi o pessoal trabalhando em casa Minhas irmãs mesmo A Carla e a Karine Ficaram aí Trabalhando né? Em casa Por telefone Utilizando telefone, internet Na verdade a internet foi uma grande Uma grande aliada assim né? Nessa Nessa nova Nesse novo O novo modo de vida da gente né? E E falando em se reinventar Você sabe que Eu tava falando em questão de cargas né? Já há muito tempo As pessoas né? A gente utiliza Procurar carga pela internet né? Carga por aplicativo Em grande parte aí Dessa função Se dá As cargas do aplicativo aí Da Fede Brás A Fede Brás Ela Ela procura né? Auxiliar em relação a cargas né? Tanto cargas de autônomos Quanto né? Empresas autônomos Quanto né? Grandes transportadoras E Auxiliando né? O motorista na estrada São aí 500 mil Média 500 mil cargas por mês Tem noção o que é isso? Então é Se você ainda não baixou O aplicativo aí da Fede Brás Baixa o aplicativo E utiliza esse mecanismo aí né? Que eles fizeram Pra facilitar a vida do motorista É muito fácil né? Você baixa o aplicativo Faz o cadastro Cadastra o seu Seu veículo aí Cadastra o seu caminhão No aplicativo E ele vai te dar né? Vai te dar a carga Conforme o lugar que você precisa E conforme o caminhão Que você utiliza Então vale muito a pena Fica aí a dica pra vocês E eu vou deixar o link Aqui na descrição Pra facilitar ainda mais A tua A tua ida aí Pra fazer parte A gente vai a gente Aí da Fede Brás E eu vou me indo aqui né? Vou me indo aqui Nesse fim de targar o sol O sol já tá dando Tchau pra nós né? Já tá Já tá aí Tchau pra nós Ah ontem Deixa eu contar pra vocês né? Então Eu tava vindo ali na Ilveraba Gente Como tem queimada ali né? Eu vou por aqui O vídeo que eu fiz Mostrando como que tava o céu lá E como que tava tudo Gente Eu peguei Muita queimada Em perto de estradas Mas queimada mesmo assim Pegar fogo no mato assim E espalhar tudo Vocês vão ver aí Meu Deus do céu Um terror E tanto que o trânsito parou E tudo Até a guarita da BRF Pegou fogo em volta de tudo Imagina Então Vou deixar aqui um pedacinho do vídeo Que eu fiz Mostrando pra vocês E daí detalhe né? Depois que eu passei as queimadas Saindo do Ilveraba E ainda eu vi um caminhão Caminhão de Algodão né? A cara de algodão pegando fogo É Aí é só que o motorista Conseguiu Conseguiu desengatar né? Tirou fora o cavalo Mas Não é fácil não Tá bem? Vou deixar aqui pra vocês Gente Falar pra vocês Essas queimadas aí Esses fogos aí Na perda pista Conjarado Isso daí Eu tô vendo Desde lá Do Berlândio Passou o Berlândio Chegou na BRF Ali perto Do posto Décio Tá tudo parado Lá tá tudo parado Lá queimou tudo Tudo que você enxergar Assim na vista Queimou Eu vou mostrar pra vocês Eu até fiz uma filmagem Pequenininha Eu vou mostrar pra vocês aí Viu? Eles tão desde de manhã Apagando fogo Eles contaram E a E aqui ó Agora eu saí ali Do posto cachucho E tô indo Sentindo o Berlândio Gente Queimou tudo Tudo, tudo, tudo E o que dá mais dó É que você olha Você vê o gado No meio Entendeu? Você vê o gado Tentando se escapar No meio do fogo Do capim Queimando O negócio tá Feio Viu? Meu Deus do céu Que absurdo Olha Lá da onde Eu começou Eu peguei o fogo lá As queimadas Até aqui Eu já devo ter rodado Mais ou menos Aí ó Uns Aí uma cálcula Aí foi uns Cinquenta quilômetros Por aí Cinquenta e sessenta quilômetros Gente Não para Não para O posto de guarda Da Da PRF lá Tava no meio do fogo No meio das labaredes De fogo Assim Queimou tudo E É isso aí Vamos que vamos aí Em busca de mais uma carga Mais uma carrada aí Com destino Do norte do Paraná Para Luziânia No Goiás E daí vem lá Se Deus quiser Vamos Correr no Mato Grosso Cargar para descer para casa Que estamos Já estamos aí Quase 30 dias fora E a saudade de casa Já bateu E a necessidade De ir para casa também Tá bom? Fica aí o vídeo Para vocês E tudo de bom